Aloha, gente linda e maravilhosa! Estamos aqui para mais um vídeo! E hoje é o melhor dia das nossas vidas. Já imaginou quantas coisas podem acontecer no dia de hoje? Quantas coisas você pode botar em dia, colocar em fazer planos, ter planos para fazer alguma coisa diferente da sua vida? Todo dia é um novo recomeço, então é o melhor dia das nossas vidas. O que passou, já passou, fica no passado, deixa lá, quietinho, começa a partir de hoje. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode fazer um novo amanhã, não é? Você pode fazer da sua vida a melhor experiência terrestre vivida por você. E é só você que pode fazer isso. Então vamos lá, hoje vamos respondendo umas perguntas hoje sobre relacionamento. Pessoas que perderam os seus amados, né? A pessoa que você ama não gostou de alguma coisa que você fez e resolveu dar o fim no relacionamento. É, é chato, é triste. Mas vamos ver o que a gente pode fazer para recuperar esse relacionamento ou para aprender dele o que, de repente, vai melhorar para o próximo relacionamento. Vamos ver, né? Às vezes as coisas não terminam assim. Parece que é um fim. O que é um fim? Um fim é alguma coisa que não pode mudar. Mas nós sabemos que muita coisa pode mudar em relacionamento. Quando se diz respeito ao coração, quando se diz respeito ao amor, muita coisa pode mudar. E às vezes até fortalecer. Muitas vezes nós temos brigas, desconforto no relacionamento. E são, nada mais são do que ajustes. Tempos que a gente tem que aprender para tornar essa relação mais forte, mais intensa, né? Mais gostosa, né? Vamos lá. Já, se você gosta desse tema, depois não esquece que nós vamos ter uma carta dos Abrahamas. E hoje vai ser da lei da atração. O que a lei da atração tem para os relacionamentos? O que é que é possível na lei da atração em relação ao amor? Já deixa a sua inscrição, já dá o seu joinha e toca no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Então vamos lá. Eu tenho aqui mensagem da Carla Souza. Carla Souza Vlogs e Papos. Ela botou aqui. Jane, nota meu comentário, por favor. Lógico que eu noto. Eu só não coloquei um like ainda nele, um coraçãozinho. Porque eu queria fazer esse vídeo. E todo mundo perguntando sobre dinheiro, sobre o Vortex, né? Então eu não queria colocar ele. Mas aí a outra pessoa colocou também pergunta. Eu vi que a Carla colocou aqui na resposta da Daniela que ela tinha mandado pergunta no meu Instagram. Eu até procurei, Carla, mas eu sou ruim de Instagram. Meu Deus, eu estou aprendendo, tá? Tenha paciência comigo que eu estou aprendendo. Instagram ainda não é meu forte. Ainda não domino bem. Mas... e quase não estou postando. Eu sei que eu estou pecando nisso. Eu tenho que postar mais no Instagram. Mas não achei a sua pergunta lá. Mas eu sei que você colocou aqui. Jane, nota meu comentário, por favor. Eu fui responsável pelo fim do meu casamento. Me arrependi. Mas meu marido já está com outra pessoa. Mas pelo fato de eu ter posto ele para fora, ele disse que não volta, mas que me ama. O que devo fazer? O que devo limpar para restaurar meu casamento? O que devo fazer? Então, carninha. Seguinte, tá? Por quê? O quê? Você sabe o porquê que não deu certo esse casamento. O porquê que vocês brigaram, né? Você sabe o que é que causou. Se foi ciúmes. Se foi, sei lá, o financeiro que às vezes entra e dá uma bagunçada com o coreto. Insegurança. Falta de autoestima. O que será que fez esse casamento de 15 anos não dar certo? Nada é impossível, tá? O que a lei da atração tem para te dar? A lei da atração tem que se você quer, se você sente que é possível, se você sente lá no fundo que essa relação deu certo, né? Mas e que ela pode dar de novo e que você, como aprendizado, foi você quem colocou ele para fora, não sei qual foi o motivo, mas você sabe qual foi e se você está disposta a abrir mão, né? Dessas picuinhas, dessas coisas que fazem vocês brigarem. Então, a lei da atração, se você sentir que ele é seu, que é para você, que o relacionamento ainda tem chance, então o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que limpar com o roponopono tudo aquilo que causou o final dele, né? O que que foi? Foi ciúmes, roponopono para os ciúmes até passar, roponopono para a insegurança, roponopono para as ignorâncias, porque nós somos muito ignorantes, todos nós, né? Roponopono para as crenças que fizeram com que você sentisse que estava decidida a colocar ele para fora, roponopono nelas, tá? Limpa, limpa, limpa tudo isso, limpa tudo isso, uma porque já está te fazendo sofrer, né? E quando você está sofrendo, você não está alinhada com o seu eu interior, você não está alinhada com o Criador, então nessa daí, quanto mais você estiver sofrendo, mais coisas ruins você está atraindo, né? Então, roponopono nas crenças, tratando as crenças, você começa a fazer visualizações de vocês dois juntos, começa a ficar alegre, qual o sentimento que você estaria quando você sente que está com ele de novo? Qual é o sentimento que te dá? E faça com que você sinta que isso já é seu. E quando você sentir que já é seu, você vai ver que se esse homem te ama como ele diz que te ama, ele vai voltar, tranquilo, ele volta, porque o amor é a si mesmo, é cheio de altos e baixos, é cheio de... até que chega o denominador comum e que as coisas se ajeitam e vão se encaixando, tá? E se é para você, é seu. Agora, se você, na hora que estiver fazendo a visualização, você colocar a dúvida de que ele não volta, aí ele não volta, tá? Continua, não mantenha o contato com ele, mas assim, cuida de você, faz ele perceber que você está mudando, que você é uma pessoa que saiu daquela maré baixa, daquela, né? Daquela sequência de raiva ou de insatisfação, ou faz ele perceber que você está tranquila, que você está calma, que você está segura de você. Se ele te ama, ele volta. Vai fazendo as visualizações, vai fazendo as visualizações, vocês dois juntos, felizes, de mãos dadas, dormindo juntos, dentro da mesma casa. Vai fazendo essas visualizações que você vai ver que o universo vai te trazê-lo de volta, tá? Como é que você vai segurar? É aí que está a questão. Para isso acontecer, você vai ter que ter limpado todas aquelas crenças que atrapalharam o relacionamento de vocês, tá? Então, você vai ter que limpar, essa é a sua parte, tá? E ficar feliz, cuida de você, tá? Ninguém gosta de pessoa pegajosa, ou chorando, ou se lamentando, ou buscando subterfúgios. Vai, deixa ele ver que você toca a vida sem ele, e que você é feliz com você mesma. Porque aí ele vai ver a grande pessoa que ele perdeu, e aí ele vai começar a correr atrás, tá? Porque se ele se apaixonou por você uma vez, ele se apaixona de novo. É só você dar, mostrar para ele que aquela, aquela Carla, que de repente estragou o relacionamento, não existe mais, já acabou. Você aprendeu a sua lição. Faz isso, que eu tenho certeza que ele volta, tá bom? Agora aqui, a Daniele Jorge, ela botou, Como cocriar o perdão e a volta de alguém? Magoei muito meu namorado. E ele terminou comigo, e disse que nada o fará voltar. Pois é, Daniele, é a mesma coisa da Carla. A mesma coisa, você tem que limpar em você o que você, o que fez esse relacionamento acabar, por que você magoou ele. Limpa se foi ciúme, se foi medo, se foi insegurança. Se você fez alguma coisa de errado, realmente errado, peça desculpa, tá? Peça desculpa. Mas não vai ficar chorando ou se lamureando. Você tem que cuidar de você, para que as pessoas vejam que você mudou. Aquela pessoa, lembra quando você encontrou ele pela primeira vez? O que foi que fez que vocês se atraíssem um pelo outro? Você tem que restabelecer isso. E o que que é? Você já sabe que, você já conhece ele, você sabe o que ele gosta, você sabe o que ele, o que ele, o que ele, como ele se atraiu por você? Então você vai começar a fazer as visualizações para isso. Vocês dois juntos, vocês dois. E o que é que você estava sentindo quando vocês estavam bem? O que é que vocês estavam sentindo? Você tem que trazer essa sensação de volta, esse pensamento de volta, esta emoção de volta, para que o universo entenda que você quer uma outra chance com ele. E você tem que cuidar de você. Você tem que sentir, se sentir bem consigo mesma. Quando a gente não ama a si mesmo, a gente não ama ninguém. Isso é fato. Toda vez que você pensa, você fala, ai, a minha vida não é nada sem ele, é sinal que você não se ama, tá? Então você tem que se amar. Essa coisa da laranja à metade, isso é mentira. Isso é balela, tá? As duas pessoas são uma laranja inteira. As duas se adicionam e formam uma coisa muito melhor. Não é um dependendo do outro, procurando o que não tem nela mesma no outro. Não, isso não existe. Vocês dois têm que ser pessoas inteiras para ter uma relação realmente, de verdade. Então, você tem que, se você está faltando um pedaço seu nesse relacionamento, você tem que restaurar ele. Então, você tem que cuidar de você. Você tem que se sentir bem, se sentir feliz, se sentir... E quando tiver uma oportunidade de conversar com ele, você tem que mostrar isso. Que você está bem. Que você está tranquila. Você pode pedir desculpas pelo que você fez, mas você tem... Sabe? Não é aquele chororô, aquele drama. Não, você tem que... Eu sei que eu fui errada, eu sei que eu fiz isso e eu mereço, e eu assumo a minha responsabilidade. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu estou bem. Entende? É essa posição. Porque aí ele vai falar, opa, se ele te via chorando, desesperada, ele pode começar a se atrair por uma pessoa mais segura, mais firme, mais consciente. Entende? Ele vai falar, poxa, errar é humano, né? E se errar é humano, ela melhorou. Ela já não vai fazer mais isso. Parece que ela mudou. Então, ele pode ficar atraído por essa pessoa que é uma nova mulher, que todo dia nasce uma nova mulher nesse corpo. Seu corpo, tá? Então, faça as visualizações, limpa essas crenças para que elas não voltem. Quando você limpa e faz o Ho'oponopono, sinto muito, se é o ciúme, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito por eu ter deixado isso acontecer na minha vida, na minha cabeça. E eu sei, porque eu já fui uma mulher muito ciumenta. Eu já fui uma mulher, assim, eu já tive, assim, deste tantinho, assim, para o meu relacionamento com meu marido acabar, porque eu me sentia insegura, muitas vezes. Eu procurava, e quanto mais eu procurava, eu tentava ler nas entrelinhas. Eu já fui bem possessiva, entende? E, hoje, o nosso relacionamento é muito melhor do que de antes. É um relacionamento muito mais tranquilo, muito mais gostoso, muito mais saudável. É o de hoje, tá? Porque nós fomos curando essas coisas. Ele também tinha certos ciúmes, certas coisas, que hoje a gente convive numa boa e não tem mais. relacionamento perdurou, mas esteve a ponto de acabar muitas vezes, tá? Então, e é normal, é normal. Em todo relacionamento acontece, motivos, para vocês se ajustarem. Cada pessoa é um mundo diferente, cada pessoa pensa de uma maneira diferente, né? Mas, quando é para ser, e quando você tem dentro de você, que aquilo é para você, é verdade, você quer aquilo, o universo sempre dá um jeito de fazer voltar, tá bom? Sempre dá um jeito de fazer as pessoas, fazer as pazes. E é muito mais gostoso quando faz as pazes. Fora isso, né? Que é muito mais gostoso aquele romance, né? De estamos nos reapaixonando, né? E o relacionamento é isso. Você se apaixona todos os dias pela pessoa que você escolheu. Porque, ao contrário disso, começam a, você começa a pensar mais nos pontos negativos, do que nos pontos negativos, mais do que nos positivos, né? Então, aí o relacionamento começa a ficar em dúvida, começa a ter atrito, tá? E relacionamento é como o dinheiro também, é uma energia. Exatamente uma energia, que você tem que estar gerando uma energia boa. O outro sempre sente o que é que está acontecendo. Às vezes ele pode fazer de bobo, mas ele sente, entendeu? Quando existe uma insegurança, uma dúvida, e muitas vezes as pessoas se aproveitam disso também, para sentir mais firmeza no relacionamento. Às vezes toca o dedo na ferida para que, para colocar a sua posição de posse, né? De eu sei, eu sou o certo da relação. E não existe isso. Não existe certo ou errado. Existem duas pessoas dispostas a viver essa trilha a dois, esse caminho a dois. É sempre uma escolha, tá? Então, faz aí o seu rouponopono, limpa todas essas crenças e começa a fazer as visualizações. E é muito gostoso, porque você pensar de novo nos momentos bons, nas coisas boas, não com saudade. Presta atenção. Não é lembrar com saudade, é sentir que está acontecendo de novo, tá? Você não está chorando porque não está mais com ele. Você está... Ele está com você. Você sentir que ele está com você. Agora, nesse exato momento, você sentir que ele ainda é parte da sua vida. Quanto mais você sentir isso, você está trazendo ele de volta para você. O universo está te mandando. Agora, se você vai segurar, aí é com você. Aí você já tem que ter limpado as suas crenças, tá bom? Então, vai fazendo uma coisa e outra, tá? Vai limpando, vai limpando as crenças todos os dias, o dia inteiro. E sempre que você lembrar o que te causou, faça o rouponopono e começa a fazer, na hora que você estiver tranquila, bem gostoso, toma um banho, bem cheiroso, começa a fazer as visualizações de que você está com ele, tá? E quando tiver oportunidade, oportunidade de falar com ele, de estar perto dele, mostre-se feliz, tá? Porque isso vai deixar uma pulguinha também atrás da orelha. Por que ele está tão feliz e calmo? Por que ela está tão tranquila? Alguma coisa está passando, entende? Se ele gosta de você, se ele se interessa por você, ele vai querer saber o que está acontecendo que você mudou. o que é que você está planejando ou fazendo aí que ele não está mais... A insegurança é dos dois lados, tá bom? A insegurança sempre é dos dois lados. E quem gosta não quer perder. Então, vai fazendo, vai fazendo. Isso é até um ato de telepatia também. Isso é uma das coisas que é feito na telepatia. A telepatia, você imagina, né? O terceiro olho da pessoa e você faz afirmações. Quando você estiver tranquila, sozinha, você faz as afirmações. Você vai voltar para mim. Você me ama. Você gosta de mim. Você... Entende? Não tem como não acontecer. Alguma coisa o universo vai fazer para que vocês dois apareçam juntos na mesma e você aí tem a sua chance de ouro de resgatar o que já foi seu e o que ainda é seu. Tá bom? A Taira Nefertiti aqui, ela colocou que semana passada ficou presa no tráfico e não tive tanta maturidade. Na verdade, por dentro, eu estava dizendo tomara que pelo menos tenha morrido para essa chateação não seja em vão. Olha, cuidado com as palavras, né? Cuidado muito com as palavras. Eu tenho certeza que você não teve intenção, porém, essas palavras, na hora... A sua vibração, na hora que você pensou nisso, é o que você mandou para o universo, né? Então, muito cuidado, porque o que você fala, às vezes, a intensidade que você coloca no sentimento, né? Depois acontece alguma coisa ruim mais tarde e você não associa, mas pode ter certeza que é de acordo com o que você vibra. Então, tenta não fazer esse tipo de... ter esse tipo de pensamento quando você sentir isso, que às vezes é o ego, deleta isso da sua cabeça, tira fora, começa a pensar em outras coisas boas, tá? Para não se contaminar com esse tipo de ideia do ego. Tá? Vamos lá tirar uma carta, então, do... do deck, da lei da atração, né? Que é o que nós estamos querendo atrair coisas e coisas boas, nunca coisas ruins. Olha só, essa carta aqui. Posso buscar deliberadamente pensamentos alegres. Posso buscar deliberadamente pensamentos alegres. Eu posso... Eu posso pensar em tudo que eu gosto, eu posso pensar em tudo que eu quero, toda hora, todo momento. Eu posso fazer isso. E o print é esse daqui, tá? Vamos lá para a tradução. Em busca e encontrando alegria, você não apenas encontra o alinhamento perfeito com o seu... com o seu interior e com quem você realmente é, mas também encontra o alinhamento vibracional vibracional com todas com todas as coisas que você deseja. Tá vendo? Você tendo alegria, você pensando, encontrando a alegria, você não só tem o alinhamento perfeito com o seu eu interior e com quem você realmente é, mas também encontra o alinhamento vibracional com todas as coisas que você deseja. o caminho é somente a alegria e o estar bem, se sentir bem. Alegria é a frequência mais poderosa que nós podemos ter para poder manifestar. Então, quando você está alegre, você está alinhado e tudo está no seu encontro, vindo ao seu encontro, tudo, tudo, com todas as coisas que você deseja. quando a alegria é realmente importante, não permitir-se concentrar-se em coisas que não são boas. Não permite-se concentrar em coisas. Quando você está na alegria, você não consegue estar com pensamentos negativos. Tá entendendo? Porque são polaridades. Coisas boas, coisas ruins. Você não consegue estar ao mesmo tempo nas coisas, pensando uma coisa ruim. Tenta em casa, pensar uma coisa boa e pensar numa coisa ruim ao mesmo tempo. Não. Primeiro você pensa na boa, depois você mata ela com a coisa ruim. Então você, quando você está numa alegria intensa, você não se permite pensar, ter pensamentos ruins. Tá? E o resultado de pensar apenas em pensamentos que são bons, fará com que você crie uma vida maravilhosa, repleta de todas as coisas que você deseja. Na alegria, a frequência mais alta, você consegue tudo, você realiza tudo. E quando você está se sentindo repleta, tranquila, serena, alegre, feliz, você não consegue, nem que você queira, você não consegue pensar em alguma coisa ruim. Então isso, mantendo-se na alegria, você está atraindo tudo. Você está, sabe? a sua grande missão nessa vida é estar feliz o tempo todo, é estar tranquila o tempo todo, porque você sabe que tem um criador acima de você, mandando, querendo somente entender o que é que você quer para te mandar mais. Então saiba entender, saiba mandar a vibração certa para que as coisas venham ao seu encontro da maneira como você quer. tá bom assim? Então um beijo para você, eu amo vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.